Olá, salve salve, começando mais um Estação Cultura, chegando ao vivo na tua TV ou dispositivo móvel pelo sinal digital da TVE e também pelo nosso site, o tve.com.br. Ainda temos o canal no YouTube, onde tu pode rever alguma coisa que tu curtiu ou acompanhar aquilo que tu perdeu, passa lá na playlist do Estação Cultura. No programa de hoje, a gente tem muita música por aqui, a gente conversa sobre o mate, encontro da música e economia criativa da América Latina, que acontece em Porto Alegre na semana que vem. A gente também confere ao vivo o trabalho da cantora Marina Falcão, que está lançando o CD O Meu Pedaço. Ainda temos artes plásticas, dicas de exposição, que está em cartaz aqui na cidade. Mas como eu falei, a gente começa de música, a gente já ouve música do Zé Caradípia na interpretação da Marina Camargo, para começar essa edição de quarta-feira do Estação Cultura. Vamos de música, então. Um, dois, três. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL Eu te gosto tanto que você Volta logo, eu sei Mas eu não ligo, não Você é o meu pedaço Eu te gosto tanto que você Volta logo, eu sei Brigamos tantas vezes Mas nunca pensei Que a separação Seria a panaceia Pra nós dois Mas eu não ligo, não Você é o meu pedaço Eu te gosto tanto que você Volta logo, eu sei Mas eu não ligo, não Você é o meu pedaço Eu te gosto tanto que você Volta logo, eu sei Mas eu não ligo, não Você é o meu pedaço Eu te gosto tanto que você Volta logo, eu sei Mas eu não ligo, não Você é o meu pedaço Eu te gosto tanto que você Volta logo, eu sei Se é a Marina Falcão Eu confundi, então Desculpa ali Marina Camargo É outra artista Mas artista visual, né? Na sequência a gente fala Com a Marina Falcão Sobre o show E o disco Com composições Do Zé Caradipia Que também vai participar Do papo E também vai participar Na última canção Então aguardo No segundo bloco Tem mais música Falando ainda em música Na semana que vem Porto Alegre recebe A segunda edição Do MATE Música, arte, tecnologia E educação Um encontro Para pensar e discutir Sobre a música E a economia criativa Da América do Sul Durante três dias A capital Terá presença De diversos convidados Brasileiros e internacionais Para discutir O mercado da música E da economia criativa Quem nos traz Mais detalhes Do evento É o Heron Quintiliano Organizador Dessa segunda edição Do MATE Tudo bom, Heron? Tudo bem, boa tarde Boa tarde Telespectadores TV Cultura É um prazer estar aqui Bom, uma série de discussões Super pertinentes É esse momento, né? Que a cultura E a música Tem se organizado Muito bem Para pensar Das coisas que giram Em torno dessa cadeia produtiva, né? Exatamente O MATE Se propõe A trazer a Porto Alegre Profissionais de relevância Que já estão posicionados No mercado Com projetos Com projetos Reconhecidos E que causaram De alguma certa forma Um impacto Uma transformação No meio E o objetivo É com que Façamos Desse grande encontro Um momento De fomentação De conexão E também De geração De informações Para o público E para os participantes A gente tem a música Como carro-chefe A música está presente Em praticamente Quase tudo Mas nós Não nos limitamos Apenas a música Como o próprio nome Diz o MATE Música Arte Tecnologia E educação A gente Tem Um Um trabalho Que busca Aproximar Todas as áreas Da arte Artes cênicas Artes visuais Teatro Tem diversas pessoas Que estarão participando Do teatro Cinema Literatura Temos lançamento De um livro A programação É um pouco extensa São três dias Em diversos espaços O livro Que nós vamos Fazer o lançamento É o livro Da jornalista Escritora Cláudia Sef Que Chama-se Todo DJ Já sambou Onde ela tem Com muita propriedade Um relato Desde os primórdios Da música eletrônica Do Brasil Com o seu Oswaldo Reconhecido Como o primeiro DJ No Brasil Até o momento atual Que Atualmente Temos alguns Grandes produtores Reconhecidos mundialmente Como é o caso Do Alok Do Vintage Kiltri E muitos outros E esse é um dos exemplos Também Que música e tecnologia Estão muito interligadas Muitos O que mais dá para destacar Da programação A gente sabe que o evento É grande Tem várias atrações Que mais tu destaca Pontualmente Para nós agora Um dos espaços Que receberá O mate Este ano É o Iberê Camargo Para discutir determinado tema E um mediador São mais de 40 convidados Que nós estamos recebendo De fora do estado Do Rio Grande do Sul E de outros países também Temos pessoas também Temos pessoas também De Caxias De Pelotas E muitos Participantes De Porto Alegre Compondo Esses painéis A noite O lançamento Do livro Na segunda-feira Da Cláudia Sef E mais Algumas apresentações Inéditas Uma delas É o André Ramiro Que Não sei se pelo nome Te faz alguma Lembrança Mas ele É o ator Que fez o papel De Matias No Tropa de Elite Ele tem um trabalho Incrível Já com Descansado De rap E vai fazer Uma apresentação Temos também A Negra Jaque Que é Nascida E moradora Aqui do Morro Da Cruz Aqui em Porto Alegre É Que é incrível Temos O DJ Produtor Nuno De Canto Que viveu Muitos anos Em Londres Ele é natural De Porto Alegre Mas viveu Muitos anos Em Londres E também Em Berlim Que é Uma cena Muito forte Da música Eletrônica E ainda Para fechar Essa noite Temos Um lançamento De um projeto Inédito Que é o Fred Chernobyl Que é DJ Produtor E guitarrista Da comunidade De Jitsu Junto com Calcanhoto Calde Calcanhoto Que é Um baterista E percussionista Então eles Vêm Trabalhando Esse projeto E vai ser A primeira Apresentação Deles lá Participação Do público Como faz Além da Bem extensa A programação Então Interessante As pessoas Passarem No www.mate2017.com.br Também tem Uma página No facebook Mas as inscrições Como funciona A participação Do público Nessa Atividade Existem Diferentes Formas Depende muito Da atividade Por exemplo No domingo Todas as atividades São gratuitas Na Fundação Iberê Camargo Na segunda Feira Os painéis Para O dia Todo A inscrição É feita Através de um Aplicativo Que é um aplicativo Criado E desenvolvido E Atuante Aqui em Porto Alegre Ele é natural Mais uma intersecção Com a tecnologia Bom O nosso tempo Que está Encerrando Então Para buscar Essas informações Todas De como participar E as várias Modalidades E também Os eventos Que estão acontecendo Como um todo Nesse site Que a gente acabou De informar E também Na página Do mate Lá pelo facebook Obrigado Obrigado Para a tua Participação Certo Parabéns Obrigado Gostaria Só de aproveitar Aqui rapidamente Fazer um 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 Final Que o evento Ele investe Muito No intangível Né E O intangível Ele parte da cultura E do conhecimento E do intelecto E do poder artístico E É muito satisfatório Poder estar aqui Nessa fundação Que representa E fomenta E promove A cultura Não só do estado Mas de todo Todo o Brasil E Eu não sei exatamente Como vão ser É É Os desenvolvimentos Daqui pra frente Mas é essencial Não só Pra O estado Mas pro Brasil Todo Que a fundação Continue Promovendo E fomentando A cultura E O intangível Porque De estruturas físicas Temos Muitas E De nada serve Sem o homem E sem o intangível Obrigado A gente segue na luta aqui Pra até transformar Essa coisa Em coisas mais tangíveis Que a gente vê Quando a gente sai na rua A gente consegue perceber isso Inclusive Obrigado Eron Obrigado Destacando Obras de 17 artistas A exposição Notas de Subsolo Pode ser visitada No porão do Paço Municipal Até o início Do mês de março Confira detalhes Na reportagem Da Patrícia Salvadori A metáfora Do espaço expositivo Subterrâneo É o centro Do debate Da exibição Dos artistas Notas de Subsolo Traz o espírito De exploração E o desenvolvimento De suas perspectivas Na arte Essa proposta É uma proposta Que a gente tem conversado Desde o início Do ano Que é buscar Dentro da universidade Dentro do instituto De artes As propostas Que estão sendo criadas Então na verdade Foi um desafio Pra turma De doutorado Do instituto De artes A pensar Esse espaço E a propor Não só Uma exposição Mas que ao longo Desses três meses De exposição Se possa ter aqui As discussões E as questões Que estão sendo levantadas Dentro da universidade Então mais do que os trabalhos A exposição Em si É ver o que está acontecendo Dentro desse grupo De doutorado Dentro da universidade Federal Isso que é Que é o nosso Que é o nosso Como é que a gente pode dizer É o nosso É onde está o pensamento Hoje É onde está criando E às vezes tem essa dificuldade De tirar o que está Do doutorado Que você está pesquisando E transformar ele Num espaço De exposição Num espaço De visitação Pública Essa é uma pesquisa Que eu estou investigando Agora No projeto De doutorado E tem a ver Já com o universo Que me interessa De investigação Que é trabalhar Com objetos E materiais Que fazem parte Do cotidiano De uma forma Lúdica Também Essa é a migração Essa é a saída Essa experiência nova Para os quebra-cabeças Ela tem alguns aspectos De ludicidade Para mim Também um referencial De memória Também Porque essas imagens Que eu estou me apropriando E reconfigurando Elas já dizem muito Para um público Que me interessa Então Algumas noções De memória compartilhada De afetividade Presentes nesses objetos Aparecem aqui de novo Só que numa outra composição É um trabalho Bem novo E cheio de possibilidades Para mim Na verdade Eu criei um sistema De seguranças Com câmeras Onde a gente vai fazer Uma performance Dentro da cela Onde era O antigo presídio Aqui era o antigo presídio Essa é a ideia Um pouco da exposição De todos os trabalhos Da gente se relacionar Com o ambiente E criar trabalhos A maioria dos colegas Criaram trabalhos novos Que é a turma De doutorandos do IA Essa exposição E se relaciona totalmente Com a questão do presídio Da história Do lugar Eu trato Sobre essa questão Da instabilidade Das coisas Então eu praticamente Narro Minha história É narrar Uma história De um equilibrista E fazer uma alusão Entre o personagem E o autor Quem é que está Carregando quem Aqui nessa obra Quem sou eu Eu sou o personagem Ou sou o autor Então todo o meu problema De pesquisa Parte do princípio Dessa Existe uma miscigenação Uma confusão Entre o personagem E o autor da obra E daí eu vou contando Essa história Essa instabilidade Toda que se cria A partir desse dilema Do processo de criação A gente faz um breve intervalo E já voltamos Com a música De Marina Falcão De Marina Falcão Vim dizer pra você Meu amor O que esses dias Tem me contado Tua bela presença Domina Me sinto por ti Imantada Sim Teu nome pra mim É um mantra Que recito Em silêncio Encantada Em que pese A loucura Dos dias Nunca estive Tão apaixonada Se o cabelo É que voa Parece contigo Meu amor Tão apaixonada Tão apaixonada Tão apaixonada Tão apaixonada Vim dizer pra você, meu amor O que esses dias têm me contado Tua bela presença domina Me sinto por ti imantada Sim, teu nome pra mim é um mantra Que recita em silêncio encantada Em que pese a loucura dos dias Nunca estive tão apaixonada Se o cabelo bonito que prendes Pra resguardares o vento Diz que a primavera é maior por tua causa Se todo perfume que anima A um erro dos teus sentimentos Toda palavra que voa parece contigo Meu amor Meu amor Muito bem, a atração musical da Estação Cultura de hoje A Marina Falcão, acompanhada do Derlio Viedo E do Gustavo dos Santos Interpretando Zé Caradipia Que também é nosso convidado Pra falar um pouco sobre isso Eu acredito que tu já tem Tu tem as músicas gravadas por muitas pessoas Muitas vozes femininas também, né Zé? Mas alguma vez já aconteceu isso de um disco inteiro Com músicas tuas, Zé? Que não seja teu disco no caso, né? Foi uma grata surpresa pra mim, né? Ter aparecido a Marina Com um pedido, a princípio assim Não era pra ser tantas canções, né? Ela foi lá e me pediu algumas canções lá em casa Há uns dois anos atrás E de repente houve assim Esse enamoramento dela Com relação aos meus temas, né? Ela se apaixonou pelas músicas E teve a ideia E me falou assim, meio acanhada Zé, eu quero te pedir uma coisa Eu queria gravar todas as músicas Umas dez músicas tuas Num disco assim, assado e tal Ela tinha conseguido Tinha entrado, né? Aqui pela Prefeitura de Porto Alegre Pedido daquele estúdio Justamente O estúdio público Exatamente O Geraldo Flack Conseguiu entrar lá e tal E fazer esse trabalho lá Ficou muito bacana, muito bonito E eu tô amando assim A perspectiva inclusive do show Tô fazendo parte Entrando em três canções A gente Eu gostei bastante Da rapaziada que Trabalhou com ela Com o Dery Lioviedo Que é um argentino Morador aqui de Porto Alegre Há alguns anos já Tem uma ótima Ótimas ideias Concepção musical Bastante bem elaborada Enfim E gostei demais mesmo Vou deixar a Marina Falar um pouco então E como foi Essa aproximação Com a obra do Zé E como transformaste isso Pra tua interpretação Que ele falasse bem no microfone Certo Boa tarde a todos Bom Eu conheço o Zé Da música Azamorena Claro Todo mundo conhece Mas eu Eu gosto muito Dessa música Gosto muito Do trabalho do Zé E a gente se interessou Eu e o Dery Nos interessamos Pela obra do Zé Porque é muito rica Tem muita música linda Tem muita poesia Tem muito romance É maravilhoso E as musicalidades Tu acabou transformando Porque tem a possibilidade Também o Zé Acaba compondo Passando por diversos ritmos Como é que foi A linha assim Em termos de musicalidade Do disco Sim Toda essa parte Da Da parte da musicalização Foi feita com o Delio Viedo Em parceria comigo Também com o Zé E a gente fez arranjos Bem diferentes Assim Bem interessantes Que vocês vão gostar E como é que vai ser O show de lançamento O Zé já antecipou Que ele vai participar Também do show de lançamento Isso, o Zé vai participar O show é amanhã Gente Na CE No Centro Cultural Érico Veríssimo Às 21 horas Vai estar maravilhoso E nós esperamos Todos vocês Como é que vai ser a formação Como é que vocês vão estar lá Aqui a gente está com A versão mais acústica Mas como é que vai funcionar No momento lá Bom É o Delio Viedo Na direção musical E também no violão O Gustavo O Gustavo De Los Santos Também tem o Renato Borba No piano E o Guaraci Também que toca o baixo E músicos convidados E surpresas Digamos assim E também tem a direção E o Zé E o Zé E a direção do Newton Filho Também Direção artística Direção artística Do Newton Filho Bom, desse repertório Das suas músicas Que acabaram entrando Para o disco Teve música Teve canções Que ainda não tinham sido Gravadas Ainda isso De onde saíram Dessa gaveta Como tu teve acesso Para os dois Como tu convenceu E como teve acesso Que canções são essas Como é que foi esse processo Curiquinha Curiquinha é uma canção Que eu compro nos anos 80 ainda 81 se não me engano E Curiquinha é uma das canções Que não foram gravadas ainda Entre outros Tem uns quatro temas As outras todas Já foram gravadas De alguma forma Mas nessa vida Que é uma poesia Uma letra feita em parceria Com poetinha Lá do O Rogério Nascente Lá de Pelotas Tem outras canções Que não foram gravadas Agora no momento Me deu um Mas o interessante Assim, gente É que é o seguinte O Zé Ele nos abriu A obra dele Isso aí é maravilhoso Porque ela é muito rica Então selecionar essas músicas Foi um trabalho muito difícil Foi muito difícil Uma grande oportunidade De ouvir músicas novas Do Zé E que continua produzindo Continua tocando E continua fazendo O seu fazer musical Está a pleno Então, CD Meu Pedaço Marina Falcão Cantando composições Do Zé Caradip O lançamento acontece Amanhã Às 21 horas No Centro Cultural C.E. Érico Veríssimo Ali na Rua dos Andradas Bom, aquela cadeira vazia Ele não está ali à toa Está esperando o Zé Caradip Que vai participar Da última canção Junto com a Marina E a gente vai encerrando Estação Cultura De hoje Com esta participação Do Zé Caradip Junto com a Marina Falcão Lembrando que o lançamento Do CD Acontece Hoje à noite E amanhã Ao vivo Nós estamos de volta Aqui com Estação Cultura A partir da Uma e meia Da tarde Pelo Sinal Digital da TVE E também Pelo nosso site O pessoal Ele já Se arrumou Então a gente encerra Com música Com vocês Vou tocar uma outra parceria Minha com o Mido Silveira Tupiniquim Guaíba Guaíba Abaete Um pôr de sol Areia branca Acarajé Iara Jurumirim Cachaça forte Arroz com feijão Curumim Curumim Sigo Confesso A minha viagem Nossa Senhora Senhor Do bom fim Santa Sicília Nos dê Harmonia Olhai Olhai por nós Olhai por mim Dom Pedro E o Carnaval Maracanã Olodum E a festa de amanja Férias Em avaré Maniçoba Soba Pamonha Churrasco No Kunaré Pra te amar Tem que ter a coragem E a grandeza De cada lugar Saber de cor Do seu cheiro Do seu gosto E traz volta Da sua alma Adore Ser fiel Como um irmão Sempre com a intenção De ser maior No mais puro Sente De o amor No mais puro